Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Clique Ofertas. Então já vai deixando o seu like e se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas exclusivas para você. E para vocês que são as minhas fiéis seguidoras aqui do canal, vou estar disponibilizando aqui para vocês 20 amostras grátis do produto Detox, 100% grátis, para você estar eliminando a gordurinha localizada, beleza? Estou fazendo isso como forma de gratidão para vocês estarem aqui me acompanhando nesse longo período aqui no canal. Não perde mais tempo e garanta já sua amostra, temos poucas unidades. É só clicar no primeiro link da descrição. E no vídeo de hoje, a pedido dos inscritos, selecionamos as melhores ofertas de armários de cozinha no site Magazine Luiza. Agora me fala aí de qual cidade você está assistindo nosso vídeo e qual produtinho que você está precisando no momento. E venha fazer parte do nosso grupo do Telegram para receber as melhores ofertas em primeira mão. Lembrando que os links das ofertas estão abaixo na descrição desse vídeo. Sem mais enrolação, vem conferir as ofertas no site Magazine Luiza. Cozinha completa madeiza remis com armário e balcão na cor preta e rústico de R$ 1.839,99 por R$ 1.189,99 em até 12V de R$ 99,17 sem juros. Armário de cozinha 6 portas, 3 gavetas da Mega Sena Móveis na cor branco Bordeaux de R$ 1.581,86 por R$ 1.129,90 em até 12V de R$ 94,16 sem juros. Cozinha completa compacta madeiza Emily com armário e balcão por R$ 1.739,99 em até 12V de R$ 61,67 sem juros. Cozinha completa madeiza topazio com armário, balcão e tampa de R$ 1.679,99 por R$ 1.189,99 em até 12V de R$ 90,83 sem juros. Cozinha compacta madeiza Emily com armário e balcão por R$ 759,99 em até 12V de R$ 63,33 sem juros. Lembrando que aqui você pode deixar a sua sugestão de produtos para os próximos vídeos. armário de cozinha completa da Casa Blanca de R$ 2.297,31 por R$ 1.837,85 ou em até 5V de R$ 367,57 sem juros. Armário aero duas portas com vidro com vidro com nichos na cor canela da tela salina de R$ 937,86 por R$ 579,60 ou R$ 610,11 em até 12V de R$ 50,84 sem juros. Cozinha completa madeiza vincesa com armário e balcão sem tampa e pia de R$ 3.339,99 por R$ 2.169,99 em até 12V de R$ 180,83 sem juros. Cozinha completa madeiza Emily com armário e balcão por R$ 999,99 ou em até 12V de R$ 83,33 sem juros. Cozinha completa compacta madeiza smart modulada com armário, balcão e tampa 100% MDF de R$ 2.839,99 por R$ 1.839,99 por R$ 1.839,99 ou em até 12V de R$ 153,33 sem juros. Armário de cozinha compacta Bárbara 6 portas 1 gaveta da Pokémon por R$ 650,00 ou em até 5V de R$ 130,00 sem juros. Armário de cozinha completa Iara 8 peças com 16 portas na cor grafite de R$ 4.659,99 por R$ 3.899,00 ou R$ 4.332,22 em até 12V de R$ 361,02 sem juros. Armário fruteira multifuncional 2 portas da Multimóveis na cor branco de R$ 209,00 por R$ 179,90 ou em até 5V de R$ 35,00 e R$ 98,00 sem juros. Cozinha completa com armário e balcão Xangai da Sol Multimóveis de R$ 2.139,90 por R$ 1.268,91 ou R$ 1.409,90 em até 12V de R$ 117,00 e R$ 49,00 sem juros. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para você estar recebendo atualizações de ofertas e promoções exclusivas do canal para você. Armário de cozinha completo Mirelle Ambar Off-Suite da Ara Móveis de R$ 999,00 por R$ 699,00 ou R$ 776,00 e R$ 67,00 em até 12V de R$ 64,00 e R$ 72,00 sem juros. Cozinha completa compacta Amadeza Emily com armário e balcão por R$ 739,99 ou em até 12V de R$ 61,00 e R$ 67,00 sem juros. Cozinha completa Amadeza Topazio com armário, balcão e tampo de R$ 1.699,99 por R$ 1.099,99 ou em até 12V de R$ 91,00 e R$ 67,00 sem juros. Cozinha de aço completa com dois paneleiros, dois balcões e três armários aéreos com vidro temperado da Múltipla Bertolino na cor branco de R$ 2.109,90 por R$ 1.937,91 ou R$ 2.039,90 em até 12V de R$ 169,00 e R$ 99,00 sem juros. Cozinha de aço compacta com balcão, paneleiro e dois armários aéreos em vidro temperado da Múltipla Bertolino na cor branco de R$ 1.399,90 por R$ 1.263,41 ou R$ 1.329,90 em até 12V de R$ 110,00 e R$ 83,00 sem juros. Armário de cozinha aéreo da Polimã Móveis, Luísa, duas portas de R$ 559,99 por R$ 322,91 ou R$ 339,90 em até 6V de R$ 56,00 e R$ 65,00 sem juros. Armário aéreo de cozinha, três portas da Carolina Evidências Móveis na cor branco de R$ 214,63 por R$ 140,48 ou R$ 147,87 em até 4V de R$ 36,00 e R$ 97,00 sem juros. Armário de cozinha, oito portas, duas gavetas, onyx na cor branco de R$ 657,86 por R$ 439,97 ou R$ 463,13 em até 12V de R$ 38,59 sem juros. Armário de cozinha completa, quatro peças, 2,60m da Casa Blanca de R$ 1.789,76 por R$ 1.431,81 ou em até 5V de R$ 286,36 sem juros. Cozinha completa, amadeza Emily Drive com balcão e armário aéreo, reflexo, na cor rústico preto por R$ 799,99 ou em até 12V de R$ 66,67 sem juros. Cozinha completa, com armário e balcão Xangai Jazz da Multimóveis de R$ 1.599,90 por R$ 1.025,91 ou R$ 1.139,90 em até 12V de R$ 94,99 sem juros. Armário de cozinha Barcelona da CSA Nature, na cor preto, de R$ 1.319,90 por R$ 1.034,91 ou R$ 1.149,90 em até 12V de R$ 95,83 sem juros. Armário aéreo Palma e balcão gabinete de pia 1,50m da Luminil Móveis de R$ 971,45 por R$ 679,34 ou em até 12V de R$ 56,61 sem juros. Armário de cozinha completo, Laurent Bar, Off-Suite da Aramóveis de R$ 829,00 por R$ 699,00 ou R$ 776,67 em até 12V de R$ 64,72 sem juros. Cozinha completa, de canto Madeza Rames com armário e balcão na cor preto de R$ 2.819,99 por R$ 2.599,99 ou em até 12V de R$ 216,67 sem juros. Essas foram as ofertas que encontrei de armários de cozinha no site Magazine Luiza. E não se esqueça, ofertas válidas por tempo limitado. E também você pode conferir mais ofertas acessando a nossa loja no link abaixo da descrição deste vídeo. Lembrando que os preços podem variar de acordo com a data que você está assistindo o vídeo. Não deixe de ver os últimos vídeos do canal com mais ofertas e achar diversas lojas e produtos diferentes. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder uma das melhores ofertas exclusivas para você. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe essas ofertas com amigos e parentes. Comenta aí embaixo quais as ofertas e sugestões de produtos que vocês querem ver aqui no canal. Clique em ofertas que vamos pesquisar as melhores ofertas com descontos para você. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.